Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Me chamo Socorro Nassá. Hoje eu vou mostrar pra vocês, meus amores, esses porta-copos, que é do conjunto de suplá que eu fiz, que eu presenteei. E como tinha acabado a linha, eu tinha feito a encomenda pra moça, e ela me ligou e me mandou. Mandou não, ela disse que já estava lá na loja e eu fui pegar. E aí eu confeccionei, aqui tem um, dois, três, três, quatro, cinco. Aqui tem cinco suplazinhos. Suplá, meus amores, os porta-copos, que é daquele conjunto de suplá. Eu vou fazer a videoaula dele. Ele é fácil, simples e rápido de fazer. Vocês me aguardem que eu vou começar, tá bom? Só um minutinho que eu vou começar a fazer. Pra começar, nós começa com o anel mágico, eu não sei fazer com os dois dedos, tá? Só sei fazer com um dedo, tá? Então, vamos lá. Introduzo a agulha aqui, eu puxo, levanto e faço uma correntinha, quer dizer, né? Deixa eu tentar aqui. Não tá dando pra mim ver bem direitinho, vou esperar aí, só um minuto. Agora sim, ó, aí eu vou fazer duas correntinhas, já tinha uma, né? Duas. Venho aqui no anel mágico, coloco, coloco, puxo pra cima, faço um ponto alto, mais outro ponto alto, né? Vem. Vamos achar aqui, ó. Já tem dois pontos altos. Aqui dentro dessa arcolinha, desse anel mágico, eu vou colocar 14 pontos altos, tá bom? Como isso aqui vai ser só repetitivo, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, né? Nesse anel mágico, vou ter que colocar 14. Eu vou completar ele e já volto e mostro pra vocês. Voltei. Pronto. Aqui coloquei os 14, já dei uma puxadinha aqui, vou puxar mais um pouquinho, ó, pra ficar bem fechadinho, né? E aqui tem os 14 pontos altos. Agora, eu venho aqui nessa primeira, é, onde eu fiz as correntinhas, que eu subi, né? Pronto. Boto duas correntinhas, que eu só gosto de fazer com duas, ó. Duas correntinhas. Venho aqui no pezinho do meu ponto alto, levanto e faço um ponto alto. Eu vou fazer, em cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Ó, tá? Ele vai ficar com vinte e... Vinte e quatro. Ó. Aí, no próximo, um ponto alto. Vou soltar aqui a linha. Todo tempo, assim, né? Dentro do ponto de base, um ponto alto. Mais um ponto alto. E assim, até chegar lá, aonde eu fiz o primeiro ponto, né? Ó. Vai ficando assim, né? Então, eu vou completar essa carreira, né? Preste bem atenção. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, tá? Mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. Então, vai ficar com dois pontos altos, tá bom? Eu vou preencher aqui, já volto e mostro pra vocês. Voltei. Pronto, completei a carreira. Meninas, eu acho que eu falei vinte e quatro, mas não é vinte e quatro, é vinte e oito, né? Porque se a primeira foi quatorze, a segunda tem que ficar com vinte e oito. Porque é dois pontos dentro de um, de ponto de base. Eu venho aqui, né, ó. Coloco. Então, ó. É... Vou fazer a terceira carreira. A terceira carreira vai ser do mesmo jeito, ó. Um, dois. No mesmo aqui, ó, no pezinho, eu vou levantar um ponto alto. Pronto. O próximo vai ser um ponto no ponto de base. No próximo, eu vou colocar dois pontos altos, ó. Um ponto alto, tá? Dois pontos altos, aí, um ponto, aqui no ponto de base. Um ponto só. Aí, no próximo, vai ser um ponto alto. Igualzinha na primeira carreira, na segunda carreira, quando eu fiz. Mais, só que na terceira cena, um ponto, um ponto só. No próximo, dois pontos altos, dentro de um só. No próximo, um ponto só. O próximo, dois... Dois pontos num ponto só de base. Entenderam? Aí, ó, um ponto só. Outro ponto. Pera aí. Aqui, ó. Aí, eu faço mais um no mesmo ponto. Como aqui vai ser repetitivo, igualzinho a primeira, a primeira e a segunda, eu vou preencher, já volto e mostro pra vocês. Aí, desse jeito. Um ponto no ponto de base só, e no próximo, dois pontos num ponto de base só. Pronto. Aqui, eu terminei essa terceira carreira com 40. Aí, vou fazer... Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, pulo esse, esse e esse. No terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Ela vai ficar assim, uma correntinha. Aí, de novo, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, do mesmo jeito. Um, dois, três. No terceiro ponto alto de base, eu faço um ponto baixo. Aí, de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente. Uma, duas, três. No terceiro ponto alto, eu introduzo a agulha, puxo para fora e faço um ponto baixo. Vai ficar assim, ó. Tá? Aqui, eu tenho que ficar com 14 argolinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas de novo. Aí, uma, duas, três. Na terceira, introduzo a agulha, puxo para fazer um ponto baixo. Aí, eu tenho que ter 14 argolinhas dessa. Eu vou fazer, já volto e mostro para vocês. Ó, mais uma vez aqui. Duas, três, quatro, cinco. Aí, passo, pulo uma correntinha, a segunda, na terceira, introduzo a agulha, e puxo e faço um ponto baixo. Tá vendo? Como é que ela tá ficando? Vou completar ela, já volto e mostro para vocês. Pronto, ó. Aqui, eu estou na última. Aí, vai ficar um, dois, três. Vai sobrar um. Não. É, sobrou um, né? Aí, o que que eu vou fazer nesse aqui, que vai sobrar um? Peraí, tá? Peraí, só um minuto. É porque eu fui olhar aqui no suplá. Eu só quero falar suplá, gente, o porta-copo. Aí, aqui, ó, sobrou um. O que que eu vou fazer? Vai ser a mesma coisa. Não, vai ter que ser, eles têm que ser par. Tem que ser, ou é quatorze, ou é dezesseis. Todos os meus deram quatorze. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, cinco, né? Cinco correntinhas. Eu venho bem aqui, ó, nessa correntinha aqui, que é a primeira. Introduzo a agulha. Passo por trás. Puxo e faço um ponto baixo. Aí, na segunda correntinha, do mesmo jeito. Um ponto baixo. Puxo. Ó, ficou assim, tá? Aí, venho aqui, ó, nessa argolinha e faço isso aqui, ó. Faço um ponto baixo. Puxo, certo? Aí, aqui, ó, você tá vendo como foi que ele ficou? Fica assim mesmo. Aí, você faz uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, você vem, ó, você tá vendo? Vem aqui nessa próxima argolinha e faz um ponto baixo, ó. Ela vai continuar, nós vamos ter que fazer outra carreirinha dessa daqui, todinha assim. Uma corrente, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui na próxima argolinha, ó. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E na próxima argolinha, novamente, laço a linha e puxo. Ela vai ficar assim, ó. Certo? Duas carreirinhas de argolinha com cinco correntinhas, tá? Eu vou completar aqui, já volto e mostro pra vocês. Pronto, ó. Completei a carreirinha. Agora, eu vou fazer a próxima correntinha pra terminar aqui. Ó, aí, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse ponto baixo, introduzo a agulha. Prém. Opa. Meu Deus. Pronto. Aí, eu puxo, trago pra cá, pra correntinha, né? Aí, vai ficar assim. Aí, eu faço aqui dentro, nessa correntinha, um ponto baixo, tá? Ó, eu venho até mais ou menos na terceira. Ó. Aqui, puxo. Aí, na segunda, mais uma correntinha. Opa. Ó, eu puxo ela. Ô, meu Deus. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu faço um ponto baixo, ó. Faço um ponto baixo, puxo. E, agora, vou fazer isso aqui, ó. Pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Aqui, tem, ó. Tem 14 argolinhas dessas, tá? Ó. Tá vendo aqui ela, ó. Agora, eu vou fazer essa carreirinha aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Só um minuto. Olha. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou levantar aqui, eu vou levantar uma correntinha. Venho aqui dentro dessa argolinha. Vou fazer dez pontos altos, ó. Conto com a corrente que eu levantei, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ó. Eu vou ter que fazer Essas quatorze argolinhas, né? Só que eu tenho que deixar ela com sete pétalazinha dessa, né? Sete leque, né? Então, agora, eu já completei aqui meus dez, né? Isso. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer... Eu não faço nenhuma correntinha de separação. Venho nesse aqui e faço um ponto alto. Da mesma forma. Laço a agulha. Venho aqui dentro dessa argolinha e levanto um ponto alto, ó. Aí, vou fazer aqui dentro dessa argolinha dez pontos altos novamente, tá? Ó. Beleza? Pra fazer um vídeo pequeno, gente, mas não dá. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Pronto, aqui já tem dois. O próximo é uma argolinha cheia e outra só com um ponto baixo, ó. Aqui eu coloco, puxo e faço um ponto baixo, laço a agulha na linha, trago dentro dessa argolinha e faço um ponto alto, ó. Não só um, são dez pontos altos aqui nessa argolinha, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Três, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, dez. Aí, novamente, eu vou fazer aqui, ó. Não laço a agulha aqui, tá? Venho aqui e faço isso, ó. Um ponto baixo. Novamente, laço a agulha aqui, só laço. Venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Eu vou preencher, ó. Já fiz três. Eu vou preencher, já volto e mostro pra vocês já terminando, tá bom? Pronto, ó. Aqui já estou fechando o último lequinho, o sétimo. Ó. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove pontos altos. Dez, né? Dez pontos altos. Aqui, como eu falei, ninguém faz nenhuma laçada, nem correntinha de separação. Ou correntinha de separação e nem laçada. A gente vem aqui, faz isso e um ponto alto. Aí, eu venho aqui, nesse ponto aqui, ó. Aqui é a correntinha que eu levantei, que é um ponto alto. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo a linha, tá? Ó. Aqui o ponto ficou frouxo, peraí. Vem aqui, introduz e puxa, ó. Ele fica assim. Agora, aqui, terminei, tá? Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Terminei ele. Deixa eu juntar aqui. Ó. Tá vendo? Ele ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete, né? É porque eu tô olhando pra câmera. Sete. Aí, pronto. Aqui, eu venho e corto pra fazer o arremate, ó. Certo? Cortei. Virei de costa, trabalho, venho bem aqui, ó. Vai introduzir a agulha, puxo o fio por aqui, ó. Venho novamente no outro ponto de base que eu fiz, né? E vou fazendo, ó. Até chegar mais ou menos uns três ou quatro, ó. Pronto. Vou tá aqui mais, mais num. Ó. Puxo. Agulha, né? Opa. Peraí, ainda. Ó. Pronto. Tá vendo? Aí, aqui, ó, já puxei lá e tal, eu venho e corto o fio e o porta-copo está terminado. Certo? Ó. Quem gostou, deixa o seu joinha, comente. E eu espero que vocês tenham entendido a minha videoaula do meu porta-copo, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal. Quem não está inscrito, se inscreva, que tá vindo pela primeira vez, se inscreva, comente, deixa aquele comentário bem bonito, tá bom, meus amores? Então, vocês aguardem que eu colocarei essa videoaula pra vocês, tá bom? E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Tchau. Obrigado.